Eu preciso conseguir muita velocidade e pra isso os personagens de anime vão estar me ajudando, exatamente isso que vai estar acontecendo aqui. Eu preciso de velocidade pra conseguir vencer essa corrida e cada personagem de anime me dá um pouco de velocidade. E tem alguns personagens que vão me dar muita velocidade, mas eles são bem mais difíceis de estar conseguindo, então eu decidi pedir ajuda pra um amigo meu que eu acho que muitos de vocês conhecem, que é o Jeff Blocks, né? E ele me deu uma ajuda e vocês já vão entender o que vai acontecer aqui, né? Mas beleza, eu acabei de começar aqui, vamos ver o que tem aqui. Eu posso gastar Robux pra estar conseguindo algumas coisas que vão estar me ajudando muito, muito mesmo. Inclusive, aqui eu consigo alguns heróis, né? Que eles dão mais velocidade também. Tem algumas poções, deixa eu ver exatamente o que tem aqui, beleza. Vamos ver aqui, vamos ver o que eu vou conseguir ganhar aqui. Eu não sei o que é melhor, mas consegui, beleza. Três gemas. Ah, aqui eu consigo algumas poções, que devem ser as mesmas poções aqui, ó, de shurikens e super sorte. Eu acho que deve ser isso daí mesmo, né? Vocês podem ver que aqui tem algumas pessoas, né? E essas pessoas aqui, ó, na verdade, é, tem algumas pessoas. E cada pessoa tem algum personagem de anime. Esses personagens de anime aumentam a sua velocidade. Vocês podem ver que eu tô com 99 de velocidade. Se eu conseguir um personagem de anime, vai estar aumentando a minha velocidade. E pra isso, ó, pra mim conseguir ir pra esse... Como é que fala? Calma, deixa eu ver. É, pra essa corrida do dragão, eu tenho que completar essa primeira corrida aqui antes. Eu acho que deve ser isso daí mesmo, ó. É isso mesmo, ó. Chega ao final da corrida, que é essa daqui, para desbloquear a corrida do dragão. Então vai ser isso que eu tenho que estar fazendo, certo? Mas beleza, deixa só eu ver. Ué, tem algum lugar aqui pra conseguir algum personagem? Acho que não. Beleza, pensei que era um lugar secreto aqui, que eu não consigo sair. Beleza, como é que sai desse local secreto aqui? Não sei. Deixa eu fazer isso daqui pra conseguir sair aqui, senão eu não vou conseguir, galera. Mas beleza. E é aquilo que eu falei pra vocês. Pedi ajuda pra um amigo meu, que é o Jeff. E vocês vão ver que eu vou conseguir muita velocidade aqui agora, né? E galera, seguinte. Eu quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação antes de eu conseguir chegar ali, ó. Bem ali, tá vendo? Valendo. Quero ver quem vai conseguir. Vamos, calma, beleza? Pronto. Beleza. Tudo bem, agora eu vou fazer o seguinte. Deixa só eu ver aqui. Quantos que é isso daqui? 45 Robux. E esse daqui, vamos ver quantos que é? É, eu vou comprar esse daqui de Robux, porque antes eu vou fazer um negócio um pouquinho diferente, ó. Eu vou conseguir alguns personagens de anime aqui. E vamos ver qual que eu vou conseguir. Será que eu consigo um lendário? Beleza. Eu consegui o 52% de chance. E vamos ver mais um de 52% de chance. E agora eu consigo mais um também. Ah, veio o mesmo. É sério isso? Eu acho que aqui tem como fazer... Não, aqui eu pensei que era um lugar de fazer evolução, mas aqui é pra ver qual que eu tenho. Beleza, beleza. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou vir exatamente... Exatamente na onde que é? Aqui? Não. Na onde eu coloco? Aqui, ó. Boa. Nossa, olha isso. Muito forte. Eu consegui equipar 3. Tá vendo? Olha a minha velocidade. Já consegui muita velocidade. Que que é isso? Eu não sabia que era tanta velocidade que eu iria conseguir ganhar. Mas calma. Será que isso daqui é o suficiente pra mim conseguir completar essa primeira corrida? Vamos ver. Porque eu tô bem rápido agora. Eu tenho exatamente 5.600 de velocidade. Mas eu acho que isso daqui não vai ser o suficiente pra conseguir completar essa primeira corrida. Por que que eu falo isso? Porque olha o tanto que eu já andei aqui. E olha onde eu estou. Bem aqui, tá vendo? Eu tenho que completar até aqui em cima. Ou seja, falta bastante e eu não tenho tanto tempo pra estar conseguindo. Mas vamos tentar. Vamos ver se a gente vai estar conseguindo. Se eu não conseguir, eu vou ter que melhorar os meus personagens de anime. Na verdade, eu vou ter que conseguir personagens de anime muito mais rápido. Mas eu já tenho uma ideia do que que eu vou fazer se eu não conseguir completar isso daqui agora. Porque, na verdade, eu acabei de perceber que eu não vou conseguir completar, galera. Mas não tem problema. Vamos ver até onde eu consigo chegar. E depois eu vou fazer o seguinte. Vamos ver até onde eu vou conseguir aqui. Beleza. Eu tô rápido, mas eu preciso de muito mais velocidade, né? Já que eu preciso de mais velocidade... Ah, o Jeff Blocks me ajudou. Com o que que ele me ajudou? Ele me ajudou com Robux. E também vocês vão ver o que mais que ele me ajudou aqui, galera. Mas calma. Vamos ver aqui se eu consigo ganhar algum personagem aqui mais rápido. Esses daqui eu já consegui bastante. Eu quero algum outro. Deixa eu ver, galera. Calma. Eu queria um épico. Mas parece que tá bem difícil de vir. Ó. Consegui um raro. Já é melhor. Porque eu vou estar com mais velocidade. Outro raro. Ah, não foi dessa vez. Mas vamos tentar aqui. Eu quero ver quantos de velocidade... Esse raro... Ele tem, né? Eu quero ver quantos de velocidade ele tem. Cinco mil de velocidade. Se eu conseguir mais... Deixa eu ver. Mais exatamente... Ó. Em comum. Deve ter mais velocidade também. Eu preciso de mais um. Que não seja comum. Porque ele vai aumentar muito a minha velocidade. Bora. Beleza. Eu acho que agora eu consigo completar isso daqui. Deixa eu ver. Olha. Eu tava com cinco mil de velocidade. Calma. Agora eu tenho exatamente... Doze mil de velocidade. Ou seja... Aumentou bastante. Agora eu tenho uma chance de tá conseguindo completar isso daqui. Mas eu preciso esperar começar novamente, né? E uma outra coisa que eu percebi... É o seguinte. Deixa eu ver. O que que tem aqui. Que pode estar me ajudando a ter mais velocidade. Deixa eu ver. Galera. Eu falei aqui com o Jeff. E ele me deu um patch hacker. Isso mesmo. É patch que fala, né? É isso mesmo. Aqui, ó. Ele falou que esse daqui é um patch hacker. Olha o tanto de velocidade. 26 mil de velocidade, galera. Agora vamos ver a minha velocidade. E se eu vou conseguir completar aqui o mais rápido possível. Vamos ver. Nossa. Muita velocidade, galera. Que que é isso? Agora eu consigo completar isso daqui. Mas eu acho que eu vou ter que esperar um pouquinho. Começar novamente. Porque tem o tempo ali, tá vendo? Mas calma. Mas mesmo assim parece que eu vou conseguir. Porque esse novo patch hacker que o Jeff Blocks... Calma. Esse novo patch hacker que o Jeff Blocks me deu aqui. Me deixou com muita velocidade. Olha isso. Eu vou conseguir completar isso daqui muito mais rápido. Eu não tô acreditando. E agora que eu percebi que eu tenho nada mais, nada menos que 34 mil de velocidade. É muita velocidade. O que que tá acontecendo? Bora. Bora completar isso daqui. E eu vou estar conseguindo ir pra um outro local da corrida, né? Que é a Corrida do Dragão. Vamos, completei. Boa! Conseguimos completar e desbloqueei a Corrida do Dragão. Olha isso. Vamos ver o que que tem aqui. Nossa. 4.500 aqui, ó. Beleza. Agora, eu não sei se eu vou conseguir completar isso daqui tão rápido. Que que isso daqui faz? Deixa eu ver. Ah, era isso daqui que eu tava procurando. Vamos ver se vai aumentar a velocidade. Ué. Cadê? Ah. Sumiu. Ah, calma. Na verdade, eu tenho que vir. Acho que é aqui, né? Vamos ver. Aqui, ó. 3.700. Aumenta bastante, hein? Hum, beleza. Até que aumenta bastante isso daí, hein? Mas vamos ver aqui se eu vou conseguir completar essa outra corrida com esse tanto de velocidade que eu tenho. Vamos ver. Calma. Eu não sei se eu vou conseguir, hein? Porque eu vi que aquela pessoa tem 260.000 de velocidade. E eu não sei se... Calma. Vamos ver. Vamos ver até onde eu vou conseguir chegar aqui. Consegui. Vamos ver. Aonde eu estou aqui que eu não tô me vendo? Nossa. Vai demorar bastante. Que que é isso? E olha que eu tô com quase 40.000 de velocidade. Mas, beleza. Isso daqui é bom porque eu vou conseguir ganhar shuriken. E eu vou poder conseguir novos pets. Beleza. Calma. E eles vão estar aumentando a minha velocidade, né? Vamos. Calma. Muito de boa. 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 Velocidade máxima é o que eu tenho aqui agora. Essa daqui realmente é a minha velocidade máxima. Já tenho 6.000 de shuriken. E eu preciso de 4.000. Qual que eu vou conseguir e qual que é a força? Bora. Consegui um incomum. Que é 38% de chance. Vamos ver a força. 7.000 de força. Já é muito bom também, né? Mas, beleza, galera. Muito obrigado quem assistiu até aqui. É nóis. Tamo junto. Falou. Falou. Falou.